E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Sharp Hoje, o vídeo de hoje tá fodasco, tá monstro, galera, porque teve uma atualização muito top no jogo Vou tá mostrando pra vocês aí o que veio de bom, já testei e gostei, cara, impressionante, vamos aqui no jogo aqui, ó Eu aumentei aqui a velocidade aqui, a mordida e o turbo, falei que ia fazer junto com vocês, mas acabou que eu esqueci, galera, foi mal Mas vamos que vamos, vamos aqui, ó, no aquáriozinho aqui, ó, vocês vão ver aqui a novidade aqui, ó Tá vendo essa águia aqui, galera? Já até peguei ela, olha isso Toda vez que o tubarão utilizar o turbo ou sair normalmente fora da água, ela vai aparecer pra poder pegar os pássaros, valeu? E nós vamos ter pássaros gemas também, os pássaros joia no caso, né? Vamos aqui, ó, tá vendo aí, ó, galera, esse turbo aí, ó, olha isso, cara, muito top Dá até pra melhorar ele pro próximo level aí, colocar ele mais forte, né? Mas vamos que vão muito fora, vocês vão ver na gameplay aí que é top demais O mapa não teve mudança nenhuma, aí aqui teve, ó, galera, olha isso, ó Teve essa paradinha aqui, ó, 200 gemas, pistola de pirata Mais pra frente eu vou testar ela, não vejo necessidade de testar ela agora, não Vamos aqui, ó, vamos ver qual foi a novidade desse aqui Que eu não lembro, ó Lençol de pirata, galera Isso mesmo, lençol de pirata, olha aí, ó Obtém 12% de ouro extra Muito top também, ó Se eu for comprar ele, ele custa 20k de ouro Vamos aqui no chapéu, aqui, ó Vamos ver aqui, ó, o que que veio aqui, ó Aí, ó, é tudo parada de pirata, chapéu de pirata Vamos ver, ó É tudo em cima de ouro A atualização que teve foi tudo em cima de ouro, galera Vamos aqui na camisa aqui, ó, pra vocês terem ideia Vamos ver aqui, ó Aí, ó, jaqueta de pirata Mais 12% de ouro, entendeu? Quem tá afim de ouro, compra essas paradinhas aqui e cai pra dentro Entendeu? Já tô com o meu turbo aí Já tô com o meu tubarão envenenado Vou tá fazendo a gameplay rapidinho aqui pra vocês terem uma ideia de como ele funciona Opa, vamos ver a geminha aqui, ó Vamos ver a galera que doa gemas aí pro tubarão Olha aí só, 10 gemas Olha a quantidade, ó, de gente É... Rodrigues Felipe Vamos lá, deve ter mais gente aí Olha aí só Vitor Entendeu? O Dom Show, galera E tem outras pessoas também que não aparecem, né? Aparecem só aqueles ali Não sei porque não aparecem todos os meus nomes Show de bola Vocês tão sinistro, galera Vamos aqui nesse... Oceano aqui Ártico aqui Vamos fazer uma brincadeira aí Galera, divulgue esse vídeo pro amigo de vocês Entendeu? Se você não tem esse jogo Baixa ele que é top demais É muito bom E deixa aquele like pra fortalecer E outra coisa A senha do torneio do Clash Royale Vai tá nesse vídeo aqui, hein, galera Se ligue e fique esperto, valeu? Olha aí Só tô com o turbo cheio aqui Vamos varar aqui a parada aqui Olha isso, galera Olha a altura que o putz vai Aí acabou o turbo e ele cai Entendeu? Caiu destruindo a parada toda Muito monstro, cara Demais Não vou buscar letra Não vou buscar nada Eu vou fazer essas brincadeiras aqui Pra vocês terem uma ideia De como realmente funciona a parada aqui Eu vou pegar aí Uma enxotuba aí Pra gente Fazer essas brincadeiras aí Olha a águia Viu, galera? Olha isso Muito top, cara Essa empresa aqui tá mandando muito Eu curti pra caraca Se vocês curtiram Deixa no comentário aí Vocês aí, galera Valeu? E, opa Pegamos uma letrazinha aqui Top Cara, eu... Meu nível do... Meu megalodão já tá sinistro, galera Tá massa demais Olha isso, galera Daqui a pouco aparece o helicópterozinho aí Pra gente tentar derrubar Pegamos a geminha ali, ó Viu? Pegamos o... Opa Febre de ouro aí Top Ih, tô embolado aqui Tô preso aqui Mas vamos que vamos Ih, a Mega, ó galera Olha isso, galera Muito top Vamos ver se a gente consegue pegar bastante coisa aqui Na Mega Febre de ouro aqui Show Olha isso Detonar geral E vamos que vamos Moleque Pega essas bombas aqui Que dá... Olha, pontuação pra caraca, galera Top demais Show Eu podia ter utilizado a... A Mega Febre de ouro, né? Olha isso Olha lá Como é que vai o bichinho Vai lá em cima Olha lá De quando ficar aquele baú ali Não conseguia pegar, galera Agora é madraque É fácil Opa, vamos voltar aqui Vamos pegar um turbinho ali, galera Ainda não apareceu o helicóptero, né? Eu acho que o... O helicóptero aparece de acordo com... Com o tempo que você tá no jogo Entendeu, galera? Pode comprar esse turbo aí Sem medo Que é top demais Olha isso, galera Olha o helicóptero ali, galera E ele fode a gente, tá? Opa, cai na hélice ali Sai, porra Caraca Sai daí que a gente vai morrer Não consegui sair, galera Olha isso Morri Vamos ver aqui Olha isso Vamos lá Vamos lá Vamos buscar ele Destrói ele, porra Ah, moleque Cumpade Destruímos o otário Que isso, rapaz Como é que vai fazer esse tubarão? Não pode Tô sem turbo Vamos voltar pra lá Passa aí, porra Pera aí Tem que dar uma velocidadezinha Pra poder passar Parar devagarinho ali Aquela parada do turbo ali Já viu que atrapalhou? Já apareceu aquela rebombona, né, cara? O jogo já começou a Querer sacanear a gente, né, galera? Porque nós já fizemos uma pontuação maneira Entendeu? Meu tubarão, se eu não me engano Já tá no level 21, galera Tá sinistro Opa Pega essas rebombinhas aqui Essas rebombinhas aqui É show Vamos lá, ó Vamos tentar derrubar ele Ih, opa Febre de ouro no ar, mano Destrói ele, porra Destrói Isso, moleque Show Caraca O jogo tá sinistro, malandro Olha isso, galera Pô, só acho que a pontuação é pouca, né Quando tu destrói um helicóptero, né Porra, muito top Que isso Pega essa baleia aqui Vamos destruir ela Show Vamos de novo aqui, ó Vamos pegar outra ali, ó Destrói ele, porra Perdi o turbo ali Entendeu? Mas vamos que vamos E ele tá metralhando aí a gente aqui Vamos sair dali da direção dele Se não dá ruim Vamos pro fundo Pegar uma espalhadinha aqui Depois a gente sobe lá pra pegar ele Pega esse tubarão aqui Branco aqui E show, galera Vamos lá de novo aqui Vamos ver se ele tá ali Perto da gente Olha isso, galera Tudo Destrói ele, galera Porra, de novo Terceiro, malandro Top demais Olha isso Acabou o turbo Aí tu cai, né Vamos pegar esses humanos aqui Vão destruir geral E a águia sinistra, cara A águia sai, porra Triturando tudo Galera Ficou fodástico Agora eu devo morrer aí Entendeu? Essa gameplayzinha aqui Vai ser curtinha, galera Era mais pra mostrar pra vocês A atualização que teve Ficou sinistra Top demais Entendeu? Uma inovação no jogo aí Que eu curti demais Entendeu? Você tá com um turbozinho ali E pode ir pra fora da água lá De tona geral Entendeu? Vamos ver aqui, ó Ih, ó Aquele Aquele navio ali É foda de derrubar ele E já era A galera morria Mas essa parada aí Entendeu? Essa daí foi curtinha mesmo Só pra mostrar Como funciona Como foi essa atualização Que ficou sinistro Olha isso, ó Porra, a entrada do jogo Muito top, cara Muito top mesmo Olha aí Meu tubarão aí Tá level 21 Tá sinistro Pegamos quase 7k de ouro Entendeu? Essa paradinha aí Valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui!